Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês de Se Arrume Comigo, porque hoje eu vou tirar algumas fotos de uma coleção nova, que logo logo eu conto pra vocês, mas com certeza já tá aqui no título do vídeo, vocês já vão saber. E como eu vou tirar algumas fotos aqui em casa mesmo com a minha câmera, o Diogo vai tirar pra mim, mas eu vou me arrumar, vou fazer uma maquiagem, vou pintar minhas unhas, ó, e eu ia curtir assim, gente, porque eu comi, mas tá sem cutícula, sem nada. Depois eu vou passar um esmalte, mas eu vou fazer a parte do rosto primeiro, né, porque depois, se eu fizer a unha primeiro, vai que eu borro, né? Então eu vou começar pela make. Como vocês sabem, eu não posso ficar usando maquiagem, gente, porque eu tô tomando remédio, né, o Roacutan, então eu não posso ficar passando muita maquiagem, porque senão fica tampando os poros. Mas como vai ser uma coisa rápida, eu vou fazer uma make bem simples, e depois, logo após as fotos, eu já vou e tiro, já hidrato a pele, e fica tudo certo. Então vamos lá começar. É, eu tô muito feliz, gente, que eu tô participando dessa coleção com a Dinda Joias, né, já vou falando já, que é uma coleção de semi-joias maravilhosas, inspiradas aí no amor, na felicidade, se chama Coleção Maestria. Depois eu falo um pouquinho mais pra vocês sobre ela, na hora que eu estiver provando, né, e mostrando pra vocês as peças. Mas agora, sem enrolação, vamos lá pra maquiagem, tá bom? Então primeiro eu vou usar essas lágrimas aqui de unicórnio, ó, que são uns olhinhos naturais, pra hidratar o rosto, né, pra ficar melhor pra maquiar. E já que o meu rosto está extremamente seco, gente, isso aqui é muito, muito bom. E é produtinhos totalmente naturais. E eu dei na minha Glambox do mês passado. E eu tô gostando muito de usar. Eu não uso sempre, porque eu tô usando uns produtos específicos pra minha pele, né, já que eu estou tomando remédio. Mas ele é muito bom. Ó, eu passo ele aqui, gente, ó, tá bem inchado, que eu fiquei cutucando agora. Não deveria, né, mas infelizmente. Vou só passar um pouquinho aqui dessa toalhinha, porque eu acho que eu passei muito. Não sei se tá bom a imagem aí pra vocês também, gente, que eu não sou acostumada a fazer vídeo de make, né, vocês sabem. Só em ocasiões especiais. Pronto, passei. Agora eu vou usar um primer, que eu tenho aqui, ó. Esse aqui é da Studio Perfect, da Ruby Rose. Gente, esse é o primeiro primer que eu tenho na vida. E eu acho ele muito bom. Eu nunca usei outro, né. Mas eu gosto muito dele, ele fecha os poros. Isso que é muito bom na maquiagem, ainda mais na minha pele, que tem muita espinha e cravo. Ele ajuda muito. Cravo, hoje em dia, não tem mais, graças a Deus. Eu uso essa daqui, ó. Da Ruby Rose também. Gente, tudo da Ruby Rose, porque eu acho muito barato. Eu não sou aquela pessoa de ficar gastando muito dinheiro na maquiagem, sabe? Tanto porque eu não uso muito e não sou maquiadora, nem nada do tipo. Então, acho que eu não preciso ficar gastando muito com isso, não. Eu uso essa base aqui, daí quando ela acaba eu vou e compro outra. Ó, então eu vou... Sempre acontece isso. Vou passar com um pincel, com esse aqui, ó. Depois eu espalho com a esponjinha. Prontinho, gente. Já fiz aqui a pele, né? Passei a base. Agora eu vou fazer a minha sobrancelha. Que eu vou usar esse quartetinho aqui, ó. Da Shines. Primeiro eu uso essa pastinha aqui. Pra ajudar a deixar o pelo aqui no lugar. Eu passo com o dedo mesmo, gente. Tem gente que passa com o pincel, né? Mas faço com o dedo mesmo. E daí eu venho aqui, ó, penteando. Porque ela fica bem certinho no lugar dela. Eu fiz ela esses dias, o designer, com a minha amiga Ariane. Ai, gente, ficou muito linda. Ela arrasa. Daí agora eu vou corrigir, né? Com esse pincelzinho aqui. Vou usar o tom... Não um tom muito escuro, não. Mais ou menos. Agora eu vou fazer o contorno do rosto. Eu nunca sei, gente, a ordem. Se é contorno primeiro, depois é pó. Ou se é o pó primeiro. Mas aí eu vou fazer assim mesmo, igual eu tô... Que eu vou fazer agora. Que é o contorno primeiro. Daí depois eu passo o pó. Vou usar esse pincelzinho aqui. Pronto, gente. Ó, fiz o contorno. É, Nymar? Sim. Fiz o contorno. Agora eu vou passar o blush. Que eu vou usar esse aqui. Que é da marca Ruby Rose também. Meu Deus, tudo da Ruby Rose. Só que o blush eu não gosto de passar muito, não. Só um pouquinho. Agora... Gente, eu acho que eu nem vou passar o pó. Sabe por quê? Minha pele tá muito seca. Muito ressecada. Aí eu tenho medo de passar o pó e ficar craquelando, sabe? Ó, de perto vocês conseguem ver. Como que tá meu rosto. De perto nem parece que tem maquiagem, né? De longe parece. Então agora eu vou passar o iluminador. Que é da mesma paletinha aqui do bronzer. Vou passar com esse pincel aqui ao comprido. E agora, gente, no olho, vou fazer uma coisa muito simples. Que é só passar um brilhozinho mesmo. Porque a minha maquiagem, gente, tem que ser simples. Porque o que vai chamar a atenção mesmo são as semi-joias, né? As joias, as peças maravilhosas. Então eu tenho que fazer uma coisa mais básica no olho. Aí eu vou passar... Dessa paleta aqui, ó. Ela não tem marca. Eu ganhei da Camila Amaral. Quando ela fez um... Eu já falei isso mil vezes, né? Mas toda vez eu gosto de falar. Quando ela fez um milhão de inscritos no canal dela. Ela fez... Realizando desejo de fãs. Aí eu fui e falei que eu queria ganhar uma paleta de maquiagem. E ela me deu, gente. Ela me escolheu. Que emoção. Então eu vou passar aqui, ó, no meu olho. Só pra ter um douradinho, só. E agora, gente, chegou a hora mais difícil. Que eu vou tentar colocar cílios postiços. Não é certeza que eu vou conseguir. Então eu vou tentar. Caso eu não consiga, eu fico sem. Coloco rímel, né? Passo rímel. Mas eu vou tentar colocar aqui, ó. Esse aqui eu comprei na lojinha de R$1,00 aqui da minha cidade. Paguei R$1,00. Mas ele é muito bom. Vou tirar ele daqui. E eu sempre tenho que cortar, gente. Porque meu olho é muito pequeno. Vou tentar não cortar. Só porque eu falei que eu sempre tinha que cortar. Eu vou tentar não cortar. Deixa eu ver. Pegar minha colinha aqui. Ó, gente. Eu acho que já secou. Tive que colocar uma espelhinha aqui agora. Porque senão eu não consigo. Vou tentar colocar, né? Espero que eu consiga. Vamos lá. Começa pelo meio. Difícil, difícil, difícil. Gente, acho que deu certo. Agora eu vou passar aqui o rímel no cílio de baixo. Gente, agora é a hora mais ruim. Porque a gente passa batom em minha boca. Vocês já sabem como que tá, né? E está muito ressecada. Por causa do remédio. Então acho que eu vou ter que passar o hidratante primeiro. Ai, comi algodão. E agora, gente. Eu vou usar esse batonzinho aqui, ó. Da MAC ou MAC. Eu não sei falar. Da MAC, MAC. Que veio na minha Glambox também, gente. Veio muita coisa legal no Glambox. Muita coisa que eu uso. Vocês estão vendo, né? Bastante coisa que veio. Eu tô usando. Esse mini batonzinho aqui, ó. Olha a cor dele. Coisa mais linda. Muito, muito lindo. Vou só tirar um pouquinho aqui do hidratante. Do hidratante. Tem muita casquinha na minha boca, ó. Não sei se vai ficar uma coisa bonita de se ver, não. Às vezes na foto não dá pra perceber, né? Mas, pessoalmente, se fosse primeiro numa festa, assim, eu iria sem maquiagem, gente. Porque, pessoalmente, tá muito feio. Prontinho, ó. Maquiagem é essa. Não sei se eu vou continuar com o batom ou se depois eu troco por outro mais claro, né? Que eu também gosto muito de usar esse aqui, ó. Vê? Esse aqui, que é da boca rosa. Ele é um nude. Só que ele é efeito mate, sabe? Então ele fica um pouco seco na boca. E já que minha boca está extremamente seca, não sei se seria bom colocar esse aqui. Eu acho que vai ficar muito craquelado. E esse vermelho que eu mostrei, ele não é mate, não é seco. Então ele fica o acabamento melhor na boca. Nossa, gente, não sei passar batom. Definitivamente, não sei passar batom. Agora eu vou arrumar o cabelo pra depois eu fazer a maquiagem. Eu estava com muita dúvida, gente, sobre o que eu ia fazer no cabelo. Porque a minha franja... Eu escolhi o pior momento do mundo pra cortar a franja. E olha aqui. Ela tá muito feia. Ai, que horror. Eu vou tentar molhar ela um pouquinho e secar. Se não ficar bom, eu vou tentar amarrar meu cabelo e colocar aquele rabo de cavalo de aplique que eu tenho. Mas não é certeza, vamos ver. Vou dar um jeito aqui e já volto. Gente, dá pra ver claramente que eu falhei na tentativa de ter uma franja, né? Eu tentei arrumar ela de tudo quanto é jeito, mas não é o caso de hoje. Então eu vou prender o meu cabelo, que era o que eu queria mesmo. Acho que por isso que não deu certo, porque eu não queria franja. Então, ó, eu vou pentear ele. Ele tá limpo, tá, gente? Gente, tá lavado. Pra ver ele ontem. E agora eu vou prender aqui. E eu não queria que a minha franja ficasse assim. Ai, que raio. Quero fazer um rabo de cavalo... De cavalo. De cavalo bem alto, sabe? Como se fosse da Ariana Grande. Só que... O problema é que o meu cabelo é muito curto. Daí vai ficar sobrando atrás. Daí eu prendo ele também. Aí a parte de trás, gente, que sobrou, eu vou amarrar também com esse lacinho menor. Ah, não. Eu acho que eu vou colocar um grampinho, que vai segurar mais. Vou só passar mais um pouquinho de creme. Nas fotos vai ficar bonito, gente. Tenho certeza. Aqui não parece que tá bom, não. Mas vai ficar bom. Ufa. Mudou no braço. Ó, gente. Já fiz o rabo. Agora, pra ele ficar um pouquinho mais fino... Eu vou fazer mais um lacinho aqui, ó. Então ele ficou assim. Maravilhoso, né? Aí eu vou colocar o meu aplique. Vou mostrar pra vocês. Daí resistir, bumir, gente. Que é maravilhoso. Então eu mostrei esses dias lá no Instagram. E vou mostrar aqui também. Depois eu vejo se eu faço alguma chapinha nele. Ou se eu faço... Se eu enrolo as pontas, sabe? É muita coisa. Ó. Vou dar só uma penteadinha aqui. E vou colocar. E vou colocar. E vou colocar. Pronto. Ai, gente. Olha isso. Amei. E o bom é que é da cor do meu cabelo, né? Só que as pontas do meu cabelo estão mais umas luzes. Mas como ela não aparece, só aparece a raiz. É da mesma cor, ó. É castanho médio. A cor do meu cabelo. Descobri esses dias. Eu não sabia. Porque desde os 12 anos eu pinto cabelo. Então, ó. Nem sei mais qual que é a cor original dele. É. Vou colocar mais um pouquinho de creme aqui. O certo não era creme, né, gente? Era gel. Só que eu não tenho. Então vai o creme mesmo. Daí o cabelo fica duro e não desmancha. Como eu tenho muitas falhas, gente, aqui na frente do meu cabelo, ó. Tem muita gente que acha que eu sou careca. Eu não sou não. Mas é desde quando eu sou pequenininha, gente. Todas as fotos minhas de pequenininha, assim. Eu tinha isso aqui no cabelo. Que é essas falhas aqui, ó. Eu vou tentar arrumar com sombra. Sombra de olho, sabe? Ou até mesmo contorno. Fazer algum contorninho aqui, ó. Pra deixar mais preto um pouquinho. Porque assim não tá bom, não. Gente, ó. Então ficou assim o resultado da make e do cabelo. Eu peguei um pincelzinho aqui com uma sombra que eu passei na sobrancelha. E dei algumas pinceladinhas aqui, ó. Pra disfarçar a minha entrada no cabelo, né? Mas ficou bom. Olha aqui. E olha o cabelo, gente. Que coisa mais linda, né? E é cabelo 100% humano. Você já sabe, né? Que eu tô cansada de falar. Então agora eu vou colocar minha roupa. Esse que é o problema, gente. Eu não tenho roupa pra tirar foto. Aí eu pedi minha amiga me emprestar, né? Ela vai me emprestar. Só que ela não trouxe aqui pra mim ainda. Que ela nem mora aqui nessa cidade. Aí é que eu preciso de umas roupas mais, assim, abertas. Aqui pra aparecer mais o colar. E eu não tenho. Então eu vou fazer uns testes aqui. Uns testes com as minhas roupas. Pra ver se fica bom. Caso não ficar bom, aí não sei o que eu vou fazer. Então agora eu vou colocar todas as peças aqui em cima da cama. Pra mostrar pra vocês a maravilha, gente. Que é essa coleção. Vocês não têm noção da maravilhosidade que é. Pera aí. Gente, ó. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da coleção, tá bom? Essa aqui é a caixinha da Dinda Joias. Mas quem comprar vai vir com essa etiqueta aqui, ó. Que é da coleção Maestria by Tati Barbosa. Olha que coisa mais linda, gente. E a coleção é toda inspirada em corações. Igual eu falei pra vocês, né? Que significa o amor. Então, ó. Tem muita peça linda, gente. Muita peça linda demais. Então tem esses brinquinhos aqui de corações. Tem esse outro aqui. Esses daqui que eu já tenho um vermelho e um... Qual que é a cor, amor? Azul. Azul dele. Esses daqui. Olha que coisa mais linda esse azul. Colocar até um flash aqui que é melhor pra vocês verem. Olha, gente. Esse aqui que é o conjuntinho do colar. Essa pulseira. Tem essa pulseirinha de coração. Esse colar longo aqui, ó. Que é de medalhinhas de coração. Olha o tamanhinho, gente. Que coisa mais linda. Plaquinha de coração, quer dizer. Essa choker. Olha esse brinco. Que lindo. Os anéis, gente. Olha. Tem esse aqui também que eu acho lindo. E esses brincos aqui. Então agora eu vou colocar e mostrar pra vocês, tá bom? E não deu tempo de fazer a unha. Eu acho que eu só vou passar um branquinho aqui. Só pra não ficar feio na hora da foto, né? Mas eu não vou mostrar pra vocês que eu vou passar bem rapidinho. Gente, ó. Já estamos aqui tirando as fotos. Eu e o Diogo. Já coloquei algumas peças. Olha essa pulseira. Que coisa mais linda, gente. Ela é tipo gravatinha, ó. Tá vendo? Você consegue regular. E o bom é que todas as peças são reguláveis. Tanto as pulseiras, quanto os anéis, ó. Tá vendo? Tem a regulagem aqui. Olha isso. Que coisa mais linda. O brinco. E o colar. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Ó. Colar, gente. Que coisa mais linda. Esse aqui também é um modelinho... Modelinho. É um modelinho muito diferente. Ó. Pode usar de vários jeitos. E eu coloquei esse blazer aqui sem nada por baixo, gente. Que eu não tenho blusa decotada. Então eu coloquei sem nada por baixo pra aparecer mais as peças. O Diogo tá ali tirando fotos minhas enquanto eu falo com vocês. Então agora eu vou sentar aqui. O Diogo tá tirando algumas fotos já, né mãe? Já. Gente, ó. Eu já coloquei as outras peças. Que é esse brinco maravilhoso. Olha isso. Esse anel de coração. Essa pulseirinha aqui de coração. E ó. Essa choker. Também de coração. Gente, a linha... A coleção praticamente toda de coração. Esse aqui, ó. Azul escuro. Olha isso, gente. Que lindo. E esse mais longo aqui, ó. Que é todo de plaquinha. Tá vendo? Mini plaquinhas aqui de coração. Então. Esse agora vai ser o colar que eu vou tirar foto. Tá bom? Vamos lá. Gente, as outras peças, ó. Esse brinquinho de coração maravilhoso. Que é conjunto com esse colar, ó. E esse anelzinho. A pulseirinha continua com a mesma. Deixa eu... Pegar essa manga aqui. Que é essa aqui de coraçãozinhos, ó. E o anel... Gente, esse anel é maravilhoso. E como eu disse, né? São todos reguláveis. Então, se você tem o dedo fino. Assim como o meu, ó. Você consegue usar perfeitamente. E esse colar que eu não tenho nem o que falar, né? Muito lindo. Sou apaixonada. Gente, agora são as últimas peças, ó. Tirei com esse colar... Colar, ó. Com esse brinco de argola. Olha que lindo. E com esse colarzinho aqui. Com essa pedra super delicada. Eu acho que a cor é... Tipo um verde água. Um azulzinho. E foram essas. Tem mais um... Mais um brinco, eu acho. Se não me engano, né amor? De argola grande. Que eu vou tirar também. Daí eu mostro pra vocês, tá bom? Mas as fotos, eu acho que ficaram lindas. Depois eu falo pro Diogo mostrar pra vocês. Né amor? Uhum. Então... Fala não. Eu já vou ver algumas agora e já mostro. Não, não, não. Olha, gente. Vou mostrar só algumas, tá? O resto vocês vão lá ver. No Instagram da Dinda Joias. E no meu Instagram também, tá bom? O meu celular ficou muito branco. Ah, não. É o meu celular que tá muito branco. Olha, gente. Que linda. Nossa, amor. Amei. Aí não tá dando por causa da claridade do meu celular. É, tá dando muita claridade, ó. Enfim. Não vou mostrar agora. Vou mostrar tudo lá no Instagram, tá bom? Depois vocês vão lá ver e dar aquele like. Gente, a última peça foi esse brinco lindo, maravilhoso. É uma das poucas peças que não tem coração, né? Esse aqui, ó. Mas ele é muito lindo, gente. Muito delicado. Apesar de ser grande, eu achei ele muito delicado. E eu coloquei com esse colar de novo, azulzinho, escuro. Olha. Aqui no sol dá pra ver melhor. Ai, gente. Tô apaixonada. Então, se você gostou de alguma peça, eu tenho certeza que você vai amar. Tem muitas outras. Vai lá no site, tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês o link na descrição do vídeo. E vai lá pra você conferir. E se você comprar, você vai receber essa caixinha aqui, ó. Coleção Maestria by Tati Barbosa, tá bom? E eu sei que você vai amar. Assim como eu estou apaixonada. Então, depois você vai lá conferir, tá bom? Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, ó. Já acabou o glamour. Tirei o meu cabelo, tirei o batom. Tá tudo borrado, inclusive. Porque eu acabei de almoçar e estava aqui editando as fotos, gente. Ficou muito legal. Nossa. Ficaram muito, muito, muito boas as fotos. Eu fiquei impressionada. E depois vocês vão lá no Instagram conferir, tá bom? No meu Instagram e no Instagram da Dinda Joias. Que ela vai postar lá também tudinho, tudinho. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau.